Se, 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 se O succongo Se, 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 se A coisa se esqueceu pra mais feia Estafou venga Se, 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 se Segue esse toque! Segue essa dança! Segue esse toque! Segue essa dança! Segue esse toque! Segue esse toque! Segue essa dança! Sei que se toque, sei que está dança, segure Da e volta que dá ela Enculuna, enculuna, enculuna... Rodada, rodada de cena completa encantada Ela me agarra com garra na cama Sua jargada sonhada, vê se me banda nas cama E eu que sou louco, usarança, me puxo pancada a pancada nas cama Sua malandra safada, mais velho atrasado, tá mesmo caçado para Mas trabalha o coluna, a partida já não é partida para a vossa liga Essa coluna tem vários problemas É muita pedra, vai sentir coceira Mesmo na vela, não tem problema Antifontura por essa coluna E a baby que cuia, senta no trampula E eu que não curto muito, derrotando Barro com a baby, tu guarda da dupla Clenico forte, toca na baixeira Sente seu bem, gado e dá caixeira Fui de powers, com powers, sempre powers Agora vem já calando e dá pena Cheguei Agora baixa, agora soube Agora baixa, agora soube Agora baixa, agora soube Agora baixa, agora soube Agora baixa Agora Nunca cuento mais Aikúna, Aikúna 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 Se, o seu Congo Se, que não venga Que nós Que nós Que nós Que nós Ai, cura, sai